Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais um vídeo de gasto hoje, mais um dia no CSGO.net Tô com o Tadão aí da Oi, Tadão Pessoal, lembrando, código C4 ativo 40% de bônus, formulário na descrição Mais brinde aí Mano, é o seguinte, estamos com 6.359 dólares Estamos subindo esse saldo aí Mano, é o seguinte, hoje aqui o Tadão não tinha visto aí no novo modo, né Tadão? Você não viu o modo batalhas Que praticamente você pode, em vez de criar batalha contra o player Você vem aqui, escolhe quantos usuários você quer na batalha Quantidade de bots Escolhe as caixas Tem limitadas ainda, eles vão colocar mais caixas Mas, por exemplo, até mudou as caixas aqui Algumas eu acho, não, a coverage caiu de preço Não é promoção Você pode colocar aqui, Tadão, exemplo 10 Tins Spirit Você paga 224 dólares por essa batalha E você cria Cria a privada aqui E basicamente Qual dos 4 aqui Tirar mais Profit Ganha todas Você ganha todas as skins Todas Todas Então isso Dá pra aprofitar muito se você tiver sorte Ó Por enquanto Cara, tipo assim É, mas não O cara tá O cara tá ganhando Ó Todo teste que eu fiz Se você ganhar uma de quatro aposta Você já tá no Profit Você pode perder três Se você ganhar a quarta Você tá no Profit Ó, Dead by the Kit Vou na frente 243 Emerald Dragon Nada ganho, cara Isso daqui Até a última caixa Você pode acabar perdendo Ganhando Nada definido É Ganhei E ó, ganhei 35 Minha aposta foi 220 Eu já ganhei em cima da minha aposta Certo? Porém, eu já ganhei 187 aqui 165 192 Cara 300 500 600 Vai 750 800 Cara, 950 dólares Gastando 220 Numa aposta Então, ou seja Eu gastei 200 Se eu tivesse Quatro apostas Ganhando uma Daria Profit Ó, e olha aqui Não é saldo não Você ganha todas as skins, véi Todas as skins Eu já tinha alguma coisa no inventário aqui Que tá dando bem mais O que eu tinha no inventário aqui, véi? 1900 O que eu tinha no inventário, cara? Sim, mas Ah, tá Eita, porra Deu mão de luva aqui Não tinha visto É, né Essa daqui Testando, ó Essas caixas de 90 centavos Tá Mano, roubadíssimas Essas caixas aqui, ó De vim luva Tudo dessa caixa aqui, ó Gastei 300 dólares Fiz 800 nela, véi Essas caixas meningas Tá absurda, cara Você abre ali uns 200 trans dólares Quem tem pra arriscar, velho Mano, é quase impossível Você não ganhar alguma coisa Tem que ser muito azarado, tá ligado? Ah, mano Os caras tá abrindo as de faca ali É, ó Mano, essas caixas aqui Tá absurdamente muito boa, cara Mano Tá muito boa Cara, essa caixa aqui Tem um inscrito Tem um inscrito Ele abriu 100 dólares Ganhou a carambite Ele abriu 200 dólares Ganhou a M9 E a carambite de novo Aí, esse dia Ele abriu 30 dólares E ele ganhou essa daqui Mano É Pô, essas meningas Mano Essas meningas aqui É o que eu recomendo Quem quer fazer, cara Você que deposita pouco Deposita aí várias vezes Vai juntando Quando você chegar Num 100 dólares Vocês abrem aqui Ou seja, deposita um pouco aí Cara, eu não recomendo nunca Você vir aqui e abrir 10 É bem difícil você ganhar com 10 Principalmente essa daqui Que é o dobro Essas caixas São pra quem Tem ali acima de 100 dólares E eu recomendo tipo 200 Você depositou 200 Você vai ter 280 ali É um valor legal pra você Pra você É Tentar Por quê? Eu sempre vejo o pessoal Muitas vezes o pessoal abre aqui 50 caixas e não vem nada Depois das 50 Começa a dar bom Então é uma caixa Que parece que você Ganha na repetição Entendeu? Igual aqui, ó Aqui já teria ido 40 60 dólares aqui praticamente E não teria vindo nada Porém, se eu continuar abrindo aqui Cara, é certeza que vem, velho Tem que ser muito azarado Pra não vir, tá ligado? Vamos continuar abrindo aqui Vai vir O máximo que eu já gastei Pra pegar uma Foi 300 dólares, eu acho Um dia de É, um dia de muita zica O bom dessa daqui Aquela de 90 dólares O máximo de 900 centavos O máximo da skin é 100 dólares Aqui não A skin mais barata já é 200 Então pra abrir 100 Você vai gastar 140 dólares E se Olha lá Uma em 100 Se vier você já Tá no profit Já paga Se você der sorte Se você pegar uma dessa daqui Você já dobra Olha lá Olha lá Você viu? Eu abri mais ou menos 70 ou 80 caixa Antes de pegar uma Então por isso que eu não recomendo Quem tá com pouco saldo Abrir aqui Porque Claro, você pode abrir É questão de sorte Você pode abrir nas primeiras 10 Ganhar mais É A experiência que eu tive Que todo mundo que eu vejo abrindo tem É sempre quando depois Você abre uma boa quantidade Que ela começa a vir Olha lá Ah, sim, sim Exatamente E cara Tá muito bom, velho Essas caixas aqui Porque, ó Se você ver aqui Cadê? Problema e fair Mano, o roll é quase Cara, não dá nem pra ver O roll de ganho Foi 9, 9 O roll é muito baixo O roll é muito baixo Cadê? 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 Não se Cara, faz tempo que eu não vejo isso aqui Como que é? Tá aqui Mano, foi de 9, 9, 8 A 9 Cara O roll é tipo assim São 35 É isso mesmo? 89 Mano, é pouco pra caralho É 6 mil de roll Em 100 milhões É muito pouco É muito pouco Tá ligado? Dependendo de onde cair A barrinha Não dá nem pra ver a barrinha É tão pouco que é Porém, acontece É repetição Você tá abrindo Ele tá abrindo E vai dar sorte também Exatamente Olha esse roll Cara, o roll veio 9, 9, 9, 9 Cara O roll veio 9, 9, 9, 9 Esse daqui da baioneta É um roll muito baixo Pra quem não entendeu Vou mostrar pra vocês Como funciona Exemplo Deixa eu Pera aí Deixa eu abrir uma caixa aqui Que tem um roll mais interessante Ó, peguei uma neonor Essa neonor Ela tem 70, 0, 78 Ela não é tão pouca a porcentagem Se você ver aqui Cadê, velho? Mano, eu acho que eu tô olhando no lugar errado Mudou isso daqui um pouquinho Deixa eu ver Vamos mudar a F5 Cadê, cadê? Aqui é pra verificar a geração do roll Cara, eu não lembro como que é Provavelmente pode ser o meu navegador Ele mostra uma barrinha Eu não lembro aonde fica essa barrinha, cara Faz tempo que eu não verifico o roll, velho Vamos ver No final do vídeo eu testo outro navegador Pra ver se é meu navegador Deixa eu tentar outra coisa aqui Vamos ver Ah, pera aí Eu acho que eu sei porquê Quer ver? Eu acho que é por causa disso daqui, ó É, eu tô acostumado com roll de aprimoramento, pô O roll de caixa é diferente O roll de caixa é diferente Ele mostra o número É verdade, pessoal Aí você consegue verificar no site Errou meu Tá, mano Vamos fazer o seguinte, então É... Vamos fazer mais uma batalha Tamo no profit, cara Ó, tamo com... Vou até vender tudo, mano Olha isso Começamos com 6,300 Timas aí Tamo com 8,700 Cara Batalha Tá, não Vamos meter o louco aqui Lazy Tiger Hyperknife Ou covert O último é que eu fiz isso daqui Eu... Eu de 4 ganhei 2 Deu muito profit Cara, é... É como se você... Você tá ganhando... Você tá ganhando... Aposta de 4 pessoas, né, cara? E tipo, mano Sinceramente eu já vi outros sites que tem esse modo Esse modo não foi invenção do CSGO Net Tem site, mas, cara Tem site aqui O Todão tá ligado Que tem esse modo aí Que, mano Mesmo quando você ganha Você não tira profit Porque os drops são ridículos Aqui no CSGO Net Você dobra quando você ganha aqui Os drops aqui é bom, cara Essa é a grande diferença Não, essa daqui eu me dei mão pra caralho Essa daqui eu mamei A não ser que eu drope uma faca de 700 dólares aí, velho Nossa Essa daqui eu mamei pra caralho É o bot É agora, Carambit É Vamos ver quantos que o bot... Ó, o bot... Cara, o bot fez mil Mil quatrocentos Mil quinhentos Mil seiscentos Cara, quatrocentos Que dá da abertura Mil seiscentos Tá vendo? Praticamente sempre dá o gasto, cara Sempre dá o gasto total Então se você ganha É certeza que você vai tirar mais do que você apostou, mano Tá ligado? Vamos lá Perdemos uma Uma de quatro a gente tem que ganhar Agora vem pra gente ir uma baioneta Ai Ai, o bot já pegou faca de novo, velho Eita, bot Eita, bot Vai vir uma ursus pra gente Dá tempo de ganhar ainda Tá abaixo essa daqui Tem que vir faca nessas três aí Duas dessas três tem que vir faca F Tá vendo? Essa daqui não foi tão bom Mas mesmo não sido tão bom A gente perdeu, claro Quem teria ganhado, ó Quatrocentos Oitocentos Deu pelo menos o dobro, tá vendo? Então, mano, é muito bom, velho É muito bom, velho Você não vai ver dando menos do que você apostou Tá ligado? Vamos ver aqui Até a terceira, hein Tem que ganhar essa daí, velho Caralho Mano, o crush ele mudou de posição E tá me ganhando, você viu? Que bom, é desgraçado, cara Nossa, eu tô zicado nessa caixa aqui, velho Eu tô zicado nessa caixa É que eu ganhei duas Na última vez que eu tive que ir com a dela, né? Vamos ver Nossa, cara Eu fiz 39 dólares, cara Nossa, eu ziquei nessa caixa, mano Não, peraí Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Vamos criar mais uma delas Se perder, eu vou pra hipercanais Bora, é agora, mano É agora Baionetozinha M9 Olha lá Vem uma faca Beleza O bot ganhou uma mais cara Vai vir mais faca Beleza Ele ganhou outra mais cara de novo Que porra é essa? Outra faca Não Dá aí Só que uma faquinha melhorzinha E ele não pega nada Bora, bora, bora Caixinha Bora, caixinha Manda pra gente a faca A faca, a faca, a faca Achei que o bot ia pegar cada miss Dá tempo ainda Vai, faquinha Faquinha, faquinha Ah, e aí? Trolou, mano Batei o zica aqui Não vou ganhar uma de 4 Ou é na última É a baioneta É, o bot Esse bot musicou, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos mudar a batalha aqui Vamos recuperar Aqui em outra Cara Eu posso meter o louco Eu posso meter o louco Tadão Deu não Mas aqui eu vou deixar o próximo vídeo Vamos fazer aqui Hipercanais Essa daqui, mano Se eu ganhar uma Vou postar duas Se eu ganhar uma de duas, mano Cara Começa com a faquinha Já, vai Ai Começou com a faquinha É o Crusher, mano Eu vou tirar esse bote, cara Na moral, velho Esse bote tá musicando, cara A última dessa daqui Que eu fiz eu ganhei essa slaughter, velho Tá balanceado ainda, cara Aí não Não, eita porra Agora que eu vi Não dá tempo Calma aí Opa É agora É agora Alguma coisa cara Velho Alguma coisa cara Cara, cara Ai Perdi Mano Do céu Se ele não dropa essa daqui Cara Quarenta e seis Oitenta Mano Mano Ele ia ganhar por cinquenta centavos Quase, velho Nossa, velho É, saiu o Crusher Pelo amor de Deus, velho Agora eu ganho Vamos ver Todos os vídeos que eu fiz De batalha de caixa Até agora foi profito Será que hoje vai me cobrar? Uma hora cobra Né, uma hora casa cobra Opa Ah, ele trocou uma faca, mano Que bote desgraçado, velho Nossa, ele trocou Esse rebel, cara Aí, vem uma faquinha cara Aí pra mim Boa, boa, boa Ah, ele pegou outra faca, cara Mano, é muito Mano, esse modo é muito desgramado É muito bom, velho E agora, e agora, e agora, e agora Ai, é Olha isso, cara, mano Não, pessoal Calma aí, velho Mano, eu vou mais uma dessas Se não vir, eu vou uma de faca Não Ah, aí veio o Crusher Eu não tirei ele Meu Deus do céu Dá pra clicar no xzinho e tirar ali É agora, mano É agora Bote desgramado, velho Né, não Esse Crusher aí tá foda Fugiu no... Opa Não vou nem comemorar Eita, pega Tá cara, Doppler Tá certo Aumentou Opa Não pode comemorar Esse Crusher é uma desgraça, velho E passou aí Que desgraçado Passou não Passou sim Ah, Crusher Na moral, cara Faca, 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 faca Ah, Crusher Não, mano Calma aí, pessoal Não, calma aí Velho Mano, foi porque eu falei, velho É quando você fala Se eu não falasse que você ia ganhar 1 em 4 E teria dando bom Mano, vou arriscar Foda-se Tudo ou nada, mano Tudo ou nada Foi, guys Eita, velho A última vez que eu fiz isso daqui Deu bom pra caramba A última vez que eu fiz isso daqui Deu bom pra caramba Cadê, cadê, cadê Ai Nossa, velho Caraca, aqui Aqui Meu Deus, velho Nossa Dois botes na minha frente Deu uma coisa muito cara Nessa, velho Três 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 facas pro ataque no coração Ai, meu Deus do céu, velho Ué, mano É agora, mano É a última, é agora É agora Alguma coisa de 800 dólares Please, please, please F Fome de F, pessoal Não Mano, quantos que deu Mano, todão Gastou 3 mil, todão Dois Quatro Sete Dez K-Dol, todão Esse Cara, esse G Eu ganhei um desse, cara Mano Cara, tudo ou nada, velho Hoje a gente Hoje a gente sai com tudo aqui Eu sem nada, pessoal E se der ruim Amanhã eu dobro, cara Amanhã eu dobro Mano Esse modo aqui Ele é muito Bom Cara, ele é muito Tipo assim Eu não sei falar, cara O coração fica Pum, pum Tá ligado É muito teste pra cardíaco Esse modo aqui, velho Esse G Eu ia ganhar uma Dessa daqui, né Do nada O bot Na última Ele dropa aquela Carambit Ai, velho É, hoje parece que é o RIP, hein, pessoal Tá tudo Tá tudo se planejando Pro RIP, hein, cara Tá tudo contribuindo Pro RIP hoje Opa, se move Tô na frente Mas não vou comemorar Opa, aí, ó Mil Mil quatrocentos Mil oitocentos Tamo voltando Tá vendo Quando você ganha Quando você ganha Dois pau Mano, quando você ganha É a paulada Tá ligado Agora a gente vem o quê? Calma aí Lazy Tig É agora que a gente volta Vamos gastar quatro E ganhar duas Deixa eu ver se tá gravando Isso aqui só Já pensou? Dezenove minutos Já de vídeo, cara Eita, pega Mano, esse modo, pessoal Você nem percebe, mano Isso que é o bom, velho Acho que sim, velho Veio o carambiente Porra, aí, caralho Respeita Não perco Não perco mais essa daqui Mas é uma faca Isso daqui é da recuperação Isso daqui é da recuperação Aí o bote pega a Bluterfly Já pensou? Ih, passava, passava Bluterfly só ela É mil e trezentos Mil e quatrocentos Se não for de dois mil Eu não lembro Quanto está com o Tiger Tooth Ah, os bote ganhou pouco Essa daqui não foi muito boa Porque os bote ganhou pouco Mas ainda vai dar ótimo, velho Gastou quatrocentos Mais uma faca Beleza Mil e duzentos Mil e quinhentos Mil e setecentos Dois e cem Dois e duzentos Já estamos com Quatro mil Aí, cara Voltamos, cara Vê se não voltou Estou falando, mano Esse modo aqui Tem que ter peito E quando você vai apostar Tem que ter saldo, mano Tem que ter gordura Para queimar Agora a gente vai vir aqui Essa daqui Que a gente vai ganhar agora Duas dela Se você não vir na segunda Eu paro Duas dela Veio de primeira Beleza É minha essa daqui, bote Você nem cisca Aí ele ciscou, velho É o Crusher É o Crusher Sempre pegando a faca Mais cara Eita, Joey Aí não, Joey Aí vem o M9 Para mim Essa daqui Não está querendo vir, mano Vem o M9 Aí, cara Aí o M9 aparece Cadê? Ó, ó É Cara, na última É uma faca Tem que ser uma faca De 400 dólares Veio Opa Veio, caralho Ganhei, porra Mano Nossa, velho Foi muito perto Mano 600 1300 Dois Mano Quem ripou, cara? A gente estava com 6 e pouco, né? 7 Coisa Mano, vou fazer a última Vai, falei que é a última Vai, todo mundo Escolhe Qual que vai ser a última aí Menos a de faca Qual? Será que? Essa? Não Canaife não Tá louco? A gente já fez Essa? Essa daqui a gente não ganhou também Eu acho Lembra que é 3 seguidas já, mano Ó Tá top 3 seguidas Será que é a quarta seguida? Vamos ver Eita Tablo de esporte Headline Ele também ganhou Headline É desgraçado Esse spot shark Ele é chato também, tá? É agora É na última É na última É na última Ah, 200 dólares É F Tá, mano Finalizamos por aqui, cara Dei uma recuperada muito boa Percebamos um pouquinho Pra gente sair Mas, cara Mais daquilo Pode ser 4 40% aí Qualquer valor que você postar Você ganha 40% E, mano Brindizão E, cara Dei uma recuperada muito boa Tá ótimo sair com esse saldo aqui Porque a gente podia ter ripado, cara Foi quase tudo ou nada E, mano Batalha de caixa, mano É isso Vou dividir esse feed em dois aqui, pessoal Entra no Discord Participar no sorteio É nóis Valeu Falou Fui Tchau